Hoje a gente vai conhecer a Bate Caverna da Torrica Hardcore, uma banda de rock pauleira que está fazendo muito sucesso no litoral norte do Rio Grande do Sul e principalmente aqui em Torres, com a música em homenagem à Ilha dos Lobos e ao big rider Zeca Schaeffer. Vamos nessa! O que é isso? 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 Na torriga rádio com a voz da desposta Brilha dos lobos, maçada do a doze pés Pedra Dornelis, Paisson Pereira Botão pra baixo na bala sul-brasileira Filipe e quita, melão de sol Tocam a morra com coragem, sempre é morte, é a rua Onda pesada na torriga rádio com a bancada desposta Brilha dos lobos, maçada do a doze pés O drop da ilha é um drop diferenciado Tu vê uma imensidão de parede na tua frente Que é uma onda bem difícil, potente, volumosa É muita parede com sujita só É massa, demais Tchêa Rupo, desbravada pelo destemido O casca-grossa, o herói do surf torrense Zeca Schaefer Tchêa Rupo Porta pesada na torriga rádio com a bancada desposta Ilha dos lobos, maçada do a doze pés A ilha dos lobos é a menor unidade de conservação ambiental do Brasil Monitorada pelo IBAMA A prática do surf no momento está proibida